Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Coração do meu Brasil Peço do sangue da sua Esta panorâmica mostrando o Rio e a mulher em primeiro plano E a seguir a antiga igreja católica ainda com uma das torres Ponte ligando a cidade a outra margem do Rio Esta era a antiga ponte para o tráfico de trens Em sentido contrário Esta é a ponte histórica doada a nossa comunidade Pelo ilustre governador da época, Dr. João Pinheiro da Silva Este era o expresso diário para o Rio de Janeiro Das 8h30 da manhã Esta sequência foi filmada de cima da torre da antiga igreja matriz Estamos vendo chegando o treinício das 14h10 horas todos os dias úteis A distribuidora elétrica desativada hoje em dia Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Cidade Maravilhosa Prédio do antigo Ponto Ribeiro Junqueira Cidade Maravilhosa Irmel, em dos reunidos dos maus de quadrinha limitada no bairro Santo Antônio Cidade Maravilhosa Os nossos corações que cantam alegremente Rua Beira Rio, hoje Cristo Rei Louvim, fábrica de glicose Antiga igreja matriz Capela e mansão da família Schettini O primitivo grupo escolar José Bonifácio Hoje no local a prefeitura municipal Avenida Civeira Brum com canteiros ao centro Praça da estação, ponto de ônibus e centro comercial Cine Brasil Campo do Unido Esporte Clube, hoje estádio municipal Nome das meninas que fizeram uma demonstração do jogo de vôleibol Para essas filmagens na época Otete, Luzia, Yolanda, Leda, Marília, Zelina, Zelinha e Neiva Cidade maravilhosa Cheia de cantos rios Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade... Rio Murié, ano 1953 Temos uma tomada de cena de uma canoa do Rio Murié A ponte estádio de ferro, Leopoldina Hoje já extinta Como também da ponte metálica rotoviária Pescadores em mais de um dia de trabalho Choeira do Poço Fundo E senhorita Sônia Amaral Choeira do Poço Fundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL